Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Hearts of Iron 4 tutorial para iniciantes jogando com o Brasil com vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa série, eu em particular acho que está sendo uma série bem informativa e eu espero que essas informações sejam úteis para vocês. E galera, no último episódio eu falei um pouquinho sobre as companhias, as companhias de suporte, e eu disse que eu queria falar um pouquinho sobre os aviões e acabei não falando. Então hoje, no episódio de hoje, provavelmente vai ser um episódio um pouco mais rápido, mas eu quero falar dos aviões para vocês, tá? Eu nem vou despausar o jogo, porque se eu despausar eu vou me perder na explicação aqui. Então vamos lá para a jogatina e eu quero mostrar para vocês o que cada avião faz dentro do jogo, tudo bem? Então vamos lá, galera. Galera, olha só, olha só que interessante. Dá para você ver o que cada avião faz de uma forma muito simples aqui dentro do próprio jogo, tá? Eu demorei a me tocar nisso, para ser muito sincero. Mas olha só, nem sempre a nação que você está jogando, ela tem todos os aviões para você saber o que ela faz. Por exemplo, o Brasil aqui, ele começa com alguns aviões. Aqui nesse porta-aviões aqui, como ele está com essa bolinha, os outros portas-aviões não estão, quer ver? Esse aqui ele está clarinho, sei lá, está diferente. Ele não tem a bolinha ao redor. Esse aqui tem. O que isso significa? Isso significa que esse porta-aviões aqui, ele tem... Não, porta-aviões, né? Porta-aviões tem que ser no marco, mas enfim. Essa base aérea aqui, ele tem aviões. E essa base aérea aqui, ela não tem aviões, tudo bem? Então, galera, clicando aqui nessa base aérea que tem aviões, eu vejo quais aviões tem aqui. Aqui tem um grupo de caças, tá vendo? E quando eu clico em um certo tipo de avião, aparece quais missões ele pode fazer. Por exemplo, caças eles podem treinar. Todos os aviões podem treinar, salvo engano, tá? Só aviões de transporte que você não vê treinamento neles, mas o restante todos podem treinar. E você vê superioridade aérea, habilitado, né? Por exemplo, apoio aéreo aproximado não é com caças, você não consegue clicar aqui. E você consegue ver interceptação também. Então, o que que o caça faz? Simples. Faz superioridade aérea e faz interceptação. Só que... Quem faz apoio aéreo aproximado? Ou mesmo quem faz bombardeio estratégico? Eu não sei, porque eu não tenho esse tipo de avião, certo? Mas, 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 é muito simples de descobrir. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês. Você vem na área da pesquisa aqui, você clica em algum slot de pesquisa e você vai nos aviões, tá? Então, aqui você tem todos os aviões pra você olhar o que que ela faz. Então, se você quer saber, por exemplo, o que que o bombardeiro tático faz, você clica nele. Quando você clicar nele, aqui ficam as missões que são possíveis dele fazer. Por exemplo, o bombardeiro tático, ele faz apoio aéreo aproximado, ele faz bombardeiro estratégico, ele faz ataque naval e ele faz ataque ao porto. Marca, tudo bem, beleza, ele faz tudo isso aí. Mas eu não tenho a mínima ideia do que que é bombardeiro estratégico, por exemplo. Não tem problema. É só colocar o mouse aqui e ler o que tá na tooltip, galera. Olha lá. Bombardeia, construções, infraestrutura e indústria dos inimigos. Então, pra que que esse avião serve? Ele serve justamente pra quebrar, pra atacar, por exemplo, indústrias militares ou indústrias civis do inimigo ou mesmo pra fazer apoio aéreo, tá? Ah, e pra quem? O que que é o apoio aéreo? Auxilie as visões no campo terrestre. Então, quando você tá atacando de forma terrestre com os seus soldados e tudo mais, isso aqui ele vai te dar um bônus. Eu quero mostrar pra vocês que existe o bônus do apoio aéreo e existe também o bônus da superioridade aérea. São duas coisas que entram no combate terrestre. Eu espero que nós cheguemos nesse ponto pra mostrar pra vocês, tudo bem? Além disso, por exemplo, ataque naval. Ah, o que que ataque naval faz? Simples, ataque navios, ataca navios inimigos da área, tá? E o que que ataque ao porto faz? Muito simples, bombardeia frota os inimigos no porto. Então, repara, ele não bombardeia o porto. Porque se for pra bombardear a base naval, você vai usar bombardeio estratégico aqui, ó. Essa missão. Essa missão aqui, você bombardeia a base naval. Mas essa missão aqui, você bombardeia navios que estão no porto. Então, isso aqui é uma grande diferença que as pessoas não se ligam, por exemplo, tá bom? E além disso, galera, você pode ver todas as demais estatísticas aqui, status, né, do seu avião. Então, por exemplo, esse bombardeio entreguerra, esse bombardeio entreguerra, aliás, perdão, o bombardeio tático 1, ele tem só 1.400 quilômetros de alcance. E já o bombardeio tático 3 aqui, por exemplo, ele tem 3.000 mais do que dobra, tá vendo? Então, dá pra você ver todas as estatísticas aqui, todas as status dos certos aviões. E dependendo do que você quer fazer, essas coisas aqui são importantes. Por exemplo, bombardeio estratégico, galera, ele faz somente uma coisa. Só bombardeio estratégico. Tanto que o nome do avião é isso, né, ele só faz isso, basicamente. Contudo, olha o bombardeio estratégico, o alcance dele já é 2.500 quilômetros, galera. Então, isso aqui, comparado com isso aqui, pode fazer uma enorme diferença. Então, esse cara pode ser mais interessante pra você, dependendo da situação, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Vamos passar um por um aqui e eu vou tentar explicar depois, normalmente, qual é a composição que eu uso e o porquê eu faço essa utilização, tudo bem? Olha só, aqui, nesse lado, nós temos os CAS, tá? Então, vamos clicar no CAS e descobrir o que ele faz. O CAS, ele faz apoio aéreo aproximado, ele faz ataque naval e ele faz ataque ao porto. São navios muito interessantes. Por quê? Porque eles suprem exatamente três tipos, três missões que você pode cumprir aqui com eles, tá? O problema do CAS, geralmente, é isso aqui, o alcance. O alcance do CAS não é grande, tá? Nem o último nível de CAS, o alcance dele é grande. Contudo, pra ataques terrestres, pra também ataque naval, dependendo da situação que vocês se encontram, ele pode ser bem interessante. E, galera, uma coisa que eu esqueci de comentar, tá vendo que alguns aviões tem essa bolinha aqui e outros não? Viram isso? Quando você clica aqui, quando você evolui isso aqui, significa que esses aviões, eles começam a ser embarcados, tá? O que é isso, aviões embarcados? Eles são aviões menores que podem ir em porta-aviões. Então, os porta-aviões que estão lá no meio do mar, eles vão ter aviões dentro deles que vão ajudar eles nas batalhas, tá? Então, isso aqui pode ser bem interessante se você quer uma supremacia naval. Sim, você precisa de supremacia aérea. Na verdade, não que você precisa, mas pode ser um impacto enorme você ter aviões nas batalhas navais. Tudo bem, galera? Então, o CAS serve pra isso. O CAS serve pra superioridade aérea e interceptação. Galera, interceptação é muito simples. É avião contra avião, tá? Então, se vem lá um bombardeio estratégico vindo bombardear você e você tem muitos caças, provavelmente os caças vão pegar esse bombardeio estratégico e vão destruir ele antes que ele bombardeie, tá? Então, isso aqui vai garantir, por exemplo, superioridade aérea, né? Porque você vai diminuir a quantidade de aviões naquele lugar e vai principalmente interceptar bombardeios contra você, tudo bem? Então, basicamente isso. Ok. Você tem os aviões navais, né? Os aviões navais, simplesmente pra missões navais, ataque ao porto e ataque naval. Um básico assim. Eu não costumo usar isso aqui, tá, galera? Eu não costumo mesmo. Eu acho que as outras coisas são melhores pra se colocar, inclusive, nos navios. Ah, eu tô fazendo navios, eu tenho porta-aviões. Eu costumo usar caça e CAS. É bem mais interessante que eu usar só o naval, tá? Por quê? Porque esses caras eu posso usar em outros lugares também. Inclusive, se você fizer só aviões embarcados, você pode mesmo colocar esses aviões embarcados em bases aéreas. Sem problema. Vocês não precisam exatamente estar em porta-aviões. Mas a diferença é que eles cabem dentro do porta-aviões. Essa é a enorme diferença, certo? E não muda o preço, tá vendo, galera? Ó, não muda o preço, não muda nada. A única coisa que muda é o alcance aqui, né? Se eu não me engano. É exatamente isso. Ah, o custo de produção também é um pouco maior. Os aviões embarcados. Ok, ok, ok. Então, na verdade, muda um pouquinho, sim. E desse lado aqui, caça pesado. Caça pesado, ele é exatamente igual caça, só que ele é um caça pesado. Ele tem maior alcance, maior poder de fogo e tudo mais. Mas ele é mais fácil detectável, tá? Se não me engano, a velocidade dele também é diferente. 500 km por hora. Não, a velocidade é a mesma. Mentira, mentira. A velocidade é exatamente a mesma. Custo de produção, 28. Custo de produção, 24. Basicamente, o custo de produção também é muito... Ué, então o que que muda? Pera aí. Agora eu fiquei... Eu fiquei... Ok, galera. Era exatamente o que eu tava falando mesmo. Olha só, olha só. O caça, ele tem 50 de agilidade. Eu tava procurando esse atributo aqui. Ele tem 50 de agilidade, tá? O que que é agilidade? Agilidade, um avião... Agilidade afeta a facilidade em atingir outro avião ou evitar ser atingido, tá? Ou seja, se alguém tá tentando interceptar ou você tá tentando interceptar alguém, basicamente isso aqui vai te ajudar e muito, tá? Isso aqui faz uma enorme diferença, tá, galera? Então, caça pesado, a agilidade dele é metade, tá? Então, ele tem mais defesa, ele tem mais outras coisas. Por exemplo, o ataque aéreo dele é 36, o ataque aéreo desse é 18, a defesa aérea é 10 e tudo mais. Só que esse avião aqui é muito mais difícil de acertar do que esse aqui. E esse avião aqui, ele acerta muito mais do que esse avião aqui. Então, tem esse porém. Tem gente que adora jogar com caças pesado. Eu, em particular, não gosto. Geralmente eu jogo com caças, até porque o caça, depois ele... Você pode fazer ele caçar jato. O que que é o caçar jato? Ele é bem mais rápido, agilidade enorme. Ele tem um alcance bem maior, tá vendo? O alcance já está aqui em 1.200 km, depois 2.200 km, o alcance dele é bem maior. Eu costumo fazer isso por causa dos caças a jatos aqui embaixo, tá? Por isso que eu não uso caça pesado. Mas tem gente que joga só com caça pesado e tudo bem, tudo bem? Caça pesado eu já comentei o que que é. Aí nós temos o bombardeiro tático, eu também já comentei o que que é mais ou menos, né? Geralmente, eu gosto muito da estratégia, galera. Quando você não tem muita produção, tá? Eu gosto de fazer somente caças e bombardeiro tático. Por quê? Bombardeiro tático mais tarde, você consegue, salvo engano, soltar bombas, tá? Eu não tenho 100% de certeza. Eu posso estar enganado e o único cara que solta bombas é o bombardeiro a jato, tá? Perdão. É o bombardeiro estratégico, ao invés do bombardeiro tático, tá? Pode ser, pode ser que eu esteja enganado. Mas no geral, quando eu vou jogar, eu sempre uso caças, até porque eu quase nunca faço bombas. Então, eu uso caça e bombardeiro tático, tá? Por quê? Porque esses caras viram a jato mais tarde. Você também poderia fazer caça e bombardeiro estratégico. O problema é que daí você perderia essa atividade aqui, essa missão de apoio aéreo aproximado, tá? Que eu acho bem importante pra gente. Ok, galera. Então, bombardeiro tático eu já falei. Bombardeiro estratégico também, eu já falei um pouquinho, né? Bombardeiro estratégico é bem interessante. E por último, mas não menos importante, que foi introduzido por agora, são os aviões de observação. Os aviões de observação, galera, são aviões que agora, eles foram introduzidos na DLC La Resistance, se não me engano, e eles aumentam a sua inteligência em comparação com outro país. É como se você mandasse alguns aviões, só pra eles te contar o que tem dentro da outra nação, tudo bem? São exatamente aviões de observação. Você faz a observação ali, vê onde está a movimentação dos exércitos inimigos, coisas desse tipo, tá? Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra. De fato, foi muito utilizado. E um outro avião que não fica, que não mostra ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês. Que não mostra ali, mas que também existe, é isso aqui, ó. Avião de transporte, tá, galera? Avião de transporte, eles têm duas coisas que eles podem fazer. Primeiro, se você quer fazer uma invasão utilizando o paratroopers, tá? Paraquedistas, você precisa ter aviões de transporte suficiente para transportar seus paraquedistas. Você não tem, você não consegue fazer a invasão utilizando o paraquedistas. Simples assim. Além disso, além disso, os aviões de transporte, eles também conseguem entregar suprimento, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, pode fazer uma enorme diferença dependendo do que você quer fazer. se você tem, se você quer invadir um lugar, por exemplo, você quer invadir, sei lá, a Bolívia, tá? E você sabe que tem uma cadeia de montanha aqui na Bolívia que é muito complicada de passar. Aí, vamos supor que você faz invasões e com parachutas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você faz aqui embaixo. Você é o Brasil. Você faz invasões e parachutas aqui embaixo. Você invadiu esse lugar. O que que acontece? Esse lugar não está conectado com você. Então, eu expliquei que tem alguns equipamentos de suporte que vão te ajudar a consumir menos suprimentos e tudo mais. Fazer sua unidade, sua divisão durar mais tempo. Contudo, né? Em algum momento, esses equipamentos vão começar a quebrar. Eles vão começar a ser destruídos. E esses caras vão morrer porque eles não têm nem lugar pra bater em retirada, tá? Então, é importante ter isso em mente. Então, o que que você pode fazer pra conseguir fazer essa invasão dar certo? Você pode ter avião de transporte suficiente pra, além da invasão, começar a mandar suprimentos também com os aviões, tá? Então, isso é muito interessante. Pouco explorado no geral, mas é uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, né? Um lugar que pode ser muito útil isso. Invadiu o Japão. Pra invadir o Japão, o Japão tá numa ilha aqui. Então, o que que você faz? Você pode invadir com parachutas ou mesmo com invasão naval, sem problemas, né? Só que essa invasão naval, se você for tentar invadir um porto naval direto, com certeza vai ter alguém defendendo lá. Então, não vale a pena invadir o porto direto por exemplo aqui. Então, o que que você faz? Você invade a província do lado, navalmente, e essa província, ela não te dá acesso a suprimento. A unidade só vai ter o suprimento que ela tem, né? Então, pra fazer essa unidade receber suprimentos, você coloca avião de transporte, transportando suprimentos pra ela. Então, isso existe dentro do jogo. Muito pouco explorado, mas é extremamente efetivo, tá? Eu já fiz algumas vezes e eu garanto pra vocês que é extremamente efetivo. Olha só, se não me engano, tá aqui, ó. Aqui, ó. Suprimento aéreo, tá vendo? Então, se você tem aviões de transporte, você consegue ativar isso aqui. Isso aqui faz uma enorme diferença na sua vida. Tudo bem, galera? Então, se você quer invadir um lugar e tá difícil e você precisa de invasão naval ou paraxuta, ou coisa desse tipo, faça avião de transporte e transporte suprimento pra suas unidades durarem mais tempo. Tudo bem? O Reino Unido, ele é uma nação tão difícil de invadir porque, primeiro que ele tem uma supremacia naval gigantesca, você nunca consegue combater eles na parte naval e ele é uma ilha. Então, só pra você passar até lá já é difícil. E depois que você passa, ele também tem, tipo, uma supremacia aérea enorme. Aqui não dá pra ver quantos aviões ele tem, mas eles têm mais ou menos 2K de aviões aqui. A gente tá em 37, né? Então, só pra você ter noção, o Reich alemão, por exemplo, ele tem mais ou menos 1.5K. Então, o Reino Unido, ele espanca na parte naval e ele é um mito na parte aérea. Então, por isso que é tão difícil invadir o Reino Unido. Tá bom, galera? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Como eu disse pra vocês no episódio rápido. E o que eu tinha pra falar sobre cada tipo de avião tá dito. E no próximo episódio, eu acho que eu vou deixar o jogo rolar um pouquinho porque nós estamos quase virando fascistas. Vocês vão ver onde eu vou alocar esses pontos de poder político. Eu vou mostrar pra vocês o processo de se tornar fascista e uma estratégia. Eu não sei se no próximo episódio vai dar tempo, mas se der, no próximo episódio também eu vou te mostrar uma estratégia pra fazer com que os aliados não entrem nas suas primeiras guerras. Tudo bem? Não vão ser todas, mas nas suas duas, talvez três primeiras guerras, os aliados não vão entrar se você utilizar essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês. Tudo bem, galera? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, deixem nos comentários dizendo o que você mais gostou e o que você gostaria de saber mais sobre Hearts of Iron 4. Tudo bem? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.